Fala nação rubro-negra! Começando mais um giro de informações do nosso Mengão por aqui. Então já deixa teu like para fortalecer o nosso mais queria. Olha só o que o técnico Jorge Sampaoli falou após a partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Sua entrevista está dando o que falar. Vejamos o que o técnico falou. Após a partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, estou muito satisfeito com a atuação da equipe do Mengão. Conseguimos impor nosso estilo de jogo. Tivemos chances claras de gol e mostrando um futebol consistente. Fico feliz em ver que estamos evoluindo e nos aproximando do nível de excelência que buscamos. Nossa torcida também foi fundamental nesse jogo. O apoio que recebemos das arquibancadas foi incrível e isso nos dá ainda mais motivação para seguir em frente e conquistar novos objetivos. A torcida rubro-negra sempre faz a diferença e estamos trabalhando duro para retribuir todo esse apoio com grandes resultados. Sabemos que ainda há aspectos a serem melhorados. Precisamos encontrar aquele futebol envolvente e dominante que nos caracterizou no ano passado. Estamos no caminho certo, mas é preciso continuar trabalhando e buscando aperfeiçoar nosso desempenho em campo. É importante ressaltar que a arbitragem nos prejudicou em vários momentos durante o jogo. Infelizmente, essas situações interferiram no resultado final e na nossa busca pela vitória. Porém, não podemos nos abater com isso e sim seguir focados em nosso trabalho, superando os obstáculos e buscando sempre o melhor desempenho possível. Gostaria de destacar a atuação do nosso meio campo, que esteve muito presente e organizado durante toda a partida. Além disso, Gerson teve uma atuação exemplar, mostrando sua qualidade técnica e contribuindo para o bom desempenho coletivo da equipe. Estamos no caminho certo para nos formarmos um time imbatível e temido pelos adversários. Acredito no potencial dos nossos jogadores e na nossa capacidade de evolução. Vamos continuar trabalhando duro para alcançar nossos objetivos e elevar a alegria aos corações da torcida rubro-negro. E aí, nação rubro-negro, o que você achou da fala de Sampaoli? Deixe a sua opinião nos comentários e já deixe aí que ele vai em Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho Durubu. Tudo sobre o Mengão Boladão! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti